É só o amor, é só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom, não quer o mal Não sente inveja ou se envaitece Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor, eu nada seria É só o amor, é só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom, não quer o mal Não sente inveja ou se envaitece Amor é fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor, eu nada seria É um não querer Mais que bem querer É solitário andar por entre a gente É cuidar que se ganha em se perder É estar-se preso por vontade É servir a quem vence o vencedor É um terro com quem nos mata Lealdade Então, contrário assim É o mesmo amor Estou acordado E todos dormem Todos dormem Todos dormem Todos dormem Agora vejo Agora vejo Nem parte Mas então veremos Face a face É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom Não quero mal Não quero mal Não sente inveja Ou se inventa assim Ainda Que eu falasse A língua dos homens E falasse A língua dos anjos Sem amor Eu nada seria A língua dos anjos A língua dos anjos À língua dos anjos A língua dos anjos Obrigada.